Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchenerd e vamos continuando com os vlogs informativos aqui do canal sobre o evento de ontem, né? Foi mostrado vários games no evento do Playstation 5 e um dos games que me chamou muita atenção foi esse game que vocês estão vendo de fundo ali, Kena, Bridge of Spirits. Um jogo bem bonito ali, parece uma animação da Disney, né? Eu acho muito legal esse tipo de arte no game, jogo bem bonito mesmo ali com uma ambientação bem verde, florestas ali, espíritos também da floresta. A personagem tem habilidades bacanas, né? Ela tem um cajado ali que dá pra ser usado de várias maneiras, né? Até como arco e flecha, com magias e tudo mais, né? É um game muito bonito, ele vai ser exclusivo aí nos consoles, né? Do Playstation 5, ele vai ser pra Playstation 5 e PC e se não me engano pra Playstation 4 também, né? É um jogo muito bonito, cara. Eu curti demais o que eu vi ali. Teve momentos de gameplay ali, de plataforma, né? Que você ia pulando nas montaninhas, né? Que tinha ali no jogo. Tem uns bichinhos que vai te acompanhar junto. Eu achei um jogo muito lindo. Uma arte bem show de bola ali que escolheram pro game, né? Bem naquele estilo Ratchet Tank, né? Digamos assim. Então eu vou deixar o trailer pra vocês aí. Deixe aquele joinha de sempre pra ajudar o canal a crescer ainda mais. E se inscreva aqui no canal ativando sempre o sininho das notificações. Então fique com o trailer aí do game Kena, Bridge of Spirits. Eu conheço seu jeito. Você sente a poder que chega por essa terra. Sim, você não entende completamente. Você tem a acreditar que você pode ajudar esses troublos espíritos. Mas você não pode deixar sua maldade de mim. Você não tem o poder aqui, Kira. Você não tem o poder aqui, Kira. A CIDADE NO BRASIL Amém.